Cristiano Ronaldo, Ricardo e Marco Caneira participaram na cerimónia de apresentação dos novos equipamentos. Eu sinto-me bastante confiante, sinto-me bastante alegre por poder estar nesta competição, que vai ser o campeonato do mundo, que vai ser a minha primeira competição. Espero que as coisas possam correr bem, como já referi anteriormente, como correram no europeu. Se for assim é muito bom já, chegarmos à final. Mas penso que os jogadores estão todos empenhados, têm feito um bom trabalho, tanto na fase de qualificação. Por isso que a equipa está bastante bem e é à espera que comece.